A transição teve mais um dia de movimentação nessa terça-feira em Brasília, com reuniões sobre políticas públicas de saúde para a população negra. E também começou a tramitar no Senado Federal a proposta de emenda à Constituição que retira por quatro anos do teto de gastos o Programa Federal de Transferência de Renda do governo eleito. Começou a tramitar no Senado Federal a proposta de emenda à Constituição que retira o novo Programa de Transferência de Renda do governo federal do teto de gastos da União. A PEC da transição foi protocolada na segunda-feira e nessa terça já reuniu o número mínimo de assinaturas necessárias para ser analisada pelos parlamentares. A medida abre espaço para o pagamento do benefício de R$ 600, com um adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos de idade. E também nessa terça-feira houve reunião dos grupos técnicos de saúde e igualdade racial. Na pauta, o enfrentamento ao racismo e a implementação de políticas públicas de saúde para a população negra, principalmente mulheres e crianças. Não se faz política de saúde para a população negra, sem negro, na gestão do Ministério da Saúde. E não se faz isso também com poder de decisão, de planejar, de poder orçamentário, poder de dialogar com os estados e municípios. Ou seja, não faz política de saúde ou qualquer outra política para essa população que não seja também com a sua representação de forma direta. A CIDADE NO BRASIL